Nossa vida sustentai, na fé, na dor, o amor rogai, por nós e em nosso andar. São Jerônimo, bom Pai, olhai por nós, no céu guiai, por nosso caminhar. Nossa vida sustentai, na fé, na dor, o amor rogai, por nós e em nosso andar. Há quem vive pelas ruas, há quem dorme pelo chão. Quem se vende em noite escura, há quem vai na contramão. Quem sacia o faminto, solidário curador. Ser abrindo em meio às trevas, Deus escuta o seu clamor. São Jerônimo, bom Pai, olhai por nós, no céu guiai, por nosso caminhar. Nossa vida sustentai, na fé, na dor, o amor rogai, por nós e em nosso andar. Para o órfão ser de luz, para o jovem proteção. Escutai, escutai o grito, a voz, dos que buscam paz e pão. Quem confia, noite e dia, sonha e faz nascer a flor. Quem desiste e cremosia, Deus sustenha o seu vigor. São Jerônimo, bom Pai, olhai por nós, no céu guiai, o nosso caminhar. Nossa vida sustentai, na fé, na dor, o amor rogai, Por nós e em nosso andar. São Jerônimo, bom Pai, olhai por nós, no céu guiai, o nosso caminhar. Nossa vida sustentai, na fé, na dor, o amor rogai, por nós e em nosso andar. São Jerônimo, bom Pai, olhai por nós, no céu guiai, o nosso caminhar. A quem vive pelas ruas, a quem dorme pelo chão, quem se vende em noite escura, a quem vai na contramão. Quem sacia o faminto, solidário curador, ser abrindo em meio às trevas, Deus escuta o seu clamor. São Jerônimo, bom Pai, olhai por nós, no céu guiai, o nosso caminhar. Nossa vida sustentai, na fé, na dor, o amor rogai, por nós e em nosso andar. Para o órfão ser de luz, para o jovem proteção. Escutai, escutai o grito, a voz, dos que buscam paz e pão. Quem confia, noite e dia, sonha e faz nascer a flor. Quem resiste e cremosia, Deus sustenha o seu vigor. São Jerônimo, bom Pai, olhai por nós, no céu guiai, o nosso caminhar. Nossa vida sustentai, na fé, na dor, o amor rogai, por nós e em nosso andar. São Jerônimo, bom Pai, olhai por nós, no céu guiai, o nosso caminhar. Nossa vida sustentai, na fé, na dor, o amor rogai, por nós e em nosso andar. A quem vive pelas ruas, Há quem dorme pelo chão. Quem se vende em noite escura. Há quem vai na contramão. Quem sacia o faminto, solidário curador. São Jerônimo, bom Pai, olhai por nós, no céu guiai, o nosso caminhar. Nossa vida sustentai, na fé, na dor, o amor rogai, por nós e em nosso andar. Para o órfão ser de luz. Para o jovem proteção. E escutai o grito a voz. Amém.